E uma dessas dicas, se não a mais principal de todas, era Não é de hoje que eu tô recebendo muita pergunta de muitas pessoas Qual é o segredo, qual que é a fórmula mágica pra tá evoluindo tudo no mobilador Então foda-se, eu vou tacar tudo aqui nesse vídeo Então continua assistindo, eu tenho certeza que isso vai me dar uma chave na tua cabeça E antes de tudo, mano, eu não sei que mania feia que vocês têm E achar que tudo na vida tem um segredo mágico, tem uma fórmula secreta Até tem, tem várias dicas que você pode tá seguindo Tem vários rumos que você pode tá seguindo pra você chegar no seu objetivo Isso é simples e fácil, é praticamente preto no branco Eu vou te falar, vou passar todas as táticas, todas as dicas que eu usei Pra mim tá evoluindo no mobilador, pra mim sair do platô Se você viu eu ficando no platô alguma vez e hoje não tô mais, foi porque eu saí Tem muita dica, muita técnica Se você é novo nesse cenário, desce aqui embaixo e deixa o seu like A primeira coisa de tudo, antes de tudo, só pra te facilitar Você não precisa tá adquirindo É a melhor coisa que tem pra você Você quer evoluir, claro Aqui na descrição eu vou deixar um link pra você Pra quem quiser, quem quiser pode clicar e dar uma olhada Ver os benefícios que é de um curso, mano Porque ele é totalmente rápido e fácil Tem tudo, desde você baixar, qual aplicativo usar Aplicativo que não tá disponível pra todo mundo Que tem vantagem sim, tipo, ele é bem mais leve Tem muita coisa, mano, tem como você configurar, como jogar, como melhorar sua movimentação Como melhorar de mexer no teclado Tem muita coisa nesse curso, mas é só pra quem já quiser, mano Evoluir, já tá jogando há um tempo Ou começou do zero e quer tá evoluindo muito rápido É esse curso que tá na descrição Mas tá, você veio nesse vídeo aqui porque você quer saber quais são os segredos e as táticas perfeitas Pra você tá continuando no mobilador, tá evoluindo E muito mais rápido que geralmente uma pessoa normal Que joga um pouquinho, para um pouquinho, vai fazer outra coisa A pessoa evolui Você quer evoluir muito melhor do que isso, muito mais rápido e em menos tempo E a maior dica que eu posso te dar, o segredo de tudo é a constância Qualquer coisa que você for fazer, usa a constância Você quer evoluir no mobilador, mano Coloca umas metas pra você Ah, eu vou jogar tanto nessa semana, eu quero melhorar isso nessa semana Vai devagar, primeira coisa que você tem que fazer, mano Antes de começar tudo O que você vai mexer? Ah, essa semana eu quero tá evoluindo no mobilador no quesito de gelo Então é isso que você vai fazer Essa semana você vai tá evoluindo nesse quesito, nessa parte Então você vai melhorar Ah, essa semana eu vou agachar com o gelo na mão Na próxima eu vou agachar e sair correndo Na outra semana eu vou tá melhorando, movimentar com o gelo e tacando gelo Isso, mano, você entendeu que é tudo como uma escada Sempre é um processo Você vai tá melhorando devagar Cada coisa, mano Não pula um degrau pro outro lá em cima Vai subindo com o degrau de pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Vai devagar Não precisa ter pressa Você vai tá chegando lá Uma das mentalidades que mais me ajudou no meu começo no mobilador foi isso E eu já comecei com isso na minha cabeça A primeira coisa de tudo Eu vou começar e vou jogar E vou tá evoluindo daqui um tempo Isso é normal Eu não vou desistir Eu vou usar minha constância Primeira coisa que eu fiz Coloquei um calendário, uma meta pra mim Que foi, mano, pra mim, eu acho essencial Se você quer evoluir, você tem que ter uma meta Um ser humano sem uma meta, ele não tem um futuro, uma visão pra chegar Então coloca uma meta pra você Em uma semana eu vou fazer isso Na outra, mas não atropela as coisas Primeira coisa Essa semana aqui eu vou focar em movimentar Só movimentar Então é o que você vai fazer Marca Duas horas do seu dia É no mínimo, tá? É o horário mínimo que Pelo que eu joguei Eu percebi que evolui Menos do que isso, mano Você esquece muito fácil os botões E mais do que isso Você já fica muito cansado E muito sobrecarregado Duas horas, mano É o perfeito Pra pessoas que fazem live, mano Três horas é muito top também Eu fazia três horas de live Então, mano, era muito bom Mas se você quer evoluir Usa duas horinhas do seu dia, mano Tá muito bom E tenta jogar essas duas horinhas juntas Primeira coisa de tudo Separa o seu dia em vários estágios Hoje de manhã eu tenho escola De tarde eu tenho um curso pra fazer Ou eu tenho alguma coisa pra fazer Depois eu vou separar esse tempo E vou jogar nesse horário Essa hora é a hora que eu vou jogar Senão você vai acabar caindo num erro Que muitos amigos meus faziam Era a mesma coisa, né? Era a mesma nada aí Eu vou fazer, normal Vou jogar Sabe depois de um tempo O que que eu vou fazer? Eu vou deixar pra jogar de noite Ah, quando der o tempo que eu tiver Eu jogo O tempo que eu tiver livre Aí aconteceu o que? A pessoa começava a jogar Aí depois a pessoa parava Ah, deixa que eu jogo mais tarde Não deu tempo Muita coisa vai chegando Mano, a vida é muito corrida Você tem que fazer coisa muito o dia todo Então, ah, tem que fazer isso Isso, isso, isso No final das contas Não sobrava tempo pra jogar Ah, amanhã eu jogo Acontecer a mesma coisa Não sobrava tempo pra fazer isso Isso é a primeira coisa de tudo Separa duas horas do seu dia Eu gosto de chamar de horas de qualidade Que é a hora que você marca Que você vai fazer E você faz aquela coisa É a mesma coisa de escola Você não tem que ir todo santo dia No horário X Pra você tá melhorando na escola Pra você tá ganhando conhecimento É a mesma coisa Você vai marcar Porque você sempre vai tá jogando naquele horário Pra você tá evoluindo Pode parecer até um pouco meio simples O que eu tô falando Mas se você colocar em prática Todos os dias que você tá fazendo isso Você vai ver que não tem outra Você vai evoluir É o segredo da constância Você quer dicas práticas De o que você tem que fazer Na hora de jogar Quando você conecta o seu teclado Quando você conecta o seu mouse Você quer as dicas Do que você tem que fazer Pra tá melhorando o mobilador Certo? Eu vou te passar algumas dicas práticas Que eu utilizava Que era muito melhor pra mim E que me ajudou a evoluir Mano, 90% a 100% Em muito menos tempo Muito mais rápido E uma dessas dicas Se não a mais principal de todas Era quando eu começava Eu sempre jogava O treinamento no começo Era a primeira coisa de tudo Mano Quando eu ligava o meu Free Fire Pra testar a minha sensibilidade Pra quem não sabe O jogo O mobilador A pecinha Mano Ele sempre vai tá mudando a sensibilidade Todo santo dia Porque ele não guarda a sensibilidade Você Ele pode ficar com a mesma numeração Mas a sensibilidade Você vai sentir ela um pouco mais leve Um pouco mais pesada As vezes do jeito que você acaba dormindo Interfere na sua sensibilidade Mano, é tipo uma parada muito louca Tá ligado Aqui ó Na sua mão Quando o seu dedo Aqui ó Você instalou o seu dedo Mano, se o seu dedo Se você não estalar Por exemplo Você tem o costume de toda vez Jogar e estalar o dedo Mano, vai mudar a sua sensibilidade Você vai sentir um pouco mais duro Na hora de clicar Ou do mesmo jeito Quando é no frio Se você tá no frio Você vai sentir que sua mão Ela fica bem mais dura Vai mudar um pouco a sua sensibilidade Isso é uma coisa que você tem Que sempre tá ajustando Você tem que ajustar Se você instala o dedo Estala Se você tá frio Coloca Esquenta Coloca um aquecedorzinho Ou fica em um lugar Um pouco mais quente Se tá muito calor Vai pra um lugar mais arejado Mais aberto Ou que tenha um ventilador Tá ligado Porque é uma parada Que você tem que mudar Então O treinamento Ele serve pra isso Pra você jogar um pouquinho O boneco Com os places ali Aleatórios De você sempre estar renascendo E você sempre Tá jogando toda vez com ele E você vai estar pegando Sempre a diferença Todo dia você jogar Treinamento E você falar Ah, hoje tá mais leve Hoje tá mais pesado Você consegue ter Essa diferença Tá ligado Você consegue ver Essa diferenciação E eu também vejo Que muita gente Fica fazendo a parada errada E sempre fica mudando de mesa Isso que eu acabei de falar Mano Não é pra você Sempre mudar de mesa É pra você mudar Sempre de local Se você pode jogar Sempre usa ela Não tenta ficar mudando Porque eu vi Eu postei um vídeo Há um tempo atrás Que era sobre isso Mais ou menos Várias dicas Que eu passei No próprio vídeo Pra você tá evoluindo Mais rápido Dicas práticas Direto Direto ao ponto Se você quiser ver Vai tá aqui nos cartezinhos Só clica lá E dá uma olhada Nesse vídeo Eu passei várias dicas E uma dessas foi de mesa Eu falei Mano Não usa a mesa Toda vez que você for jogar Não fica trocando de mesa Ah hoje eu vou com meu tio Vou jogar na mesa tal Hoje eu vou jogar Numa mesa de bar Numa mesa de cozinha Ou em outra mesa Num balcão Por exemplo Não Fica mudando Porque toda vez que você muda Sua sensibilidade muda Já pra não pensar nisso O braço pra cima Ou mais pra baixo Ou muda Vai mudar O jeito que você joga O jeito A sua remada Vai tá atrapalhando Sua evolução Então toda vez que você For usar isso E for querer jogar Monta numa mesa própria Se você tem uma mesa Você pode deixar no seu quarto Toda vez que você vai jogar Naquela mesa Deixa aquela mesa Se você toda vez Vai ter que montar O seu setup Na mesa da cozinha Não que isso seja errado De forma nenhuma Mas se você for fazer isso Toda vez fica ciente Que você vai jogar Naquela mesa Às vezes você fala Ah, eu vou ali com meu amigo Vou jogar numa mesa diferente Pra mim tá jogando E tá Pra mim tá evoluindo Pra mim ter mais tempo De jogar Mano Vai tá te piorando Muito Demais Vai tá te atrasando Muito do teu lado Então é isso, mano Esse foi um dos maiores segredos De todos Todas as táticas práticas Que eu usei Pra tá evoluindo Se você curtiu, mano Deixa aquele likezão Vem aqui embaixo Clica no botão de se inscrever E ativa o sininho Pra você sempre tá recebendo O vídeo Quando acabar de lançar Lançou vídeo Você já vai tá recebendo E não fica pra trás Igual esses caras Que não ativa o sininho Que não vai tá recebendo Se você não receber, mano Você vai sair perdendo demais Você vai perder Muita dica prática Que às vezes você tá precisando Você tá passando por isso No momento E acaba não chegando O vídeo pra você Então, mano Ativa o sininho Pra sempre tá recebendo E não perder conteúdo Então, junto, jogador Te beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau